Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com a resenha do livro Deixa a Neve Cair que é um livro de três contos tem um do John Green, um da Maureen Johnson e um da Lauren Miracle e eu comprei esse livro por causa do conto do John Green mas não foi o meu conto preferido o meu conto preferido foi o da Maureen Johnson mas o do John Green não deixa de ser um conto bom também mas eu gostei mais do conto da Maureen Johnson e esse livro é muito bonitinho é um livro muito fofo, muito fácil de ler e é super fininho também, é muito fácil de ler e muito bom, adorei esse livro e a capa é uma graça, né gente? tem os floquinhos de neve, cada floquinho é diferente e a capa toda azul e eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre cada conto e o primeiro é o da Maureen Johnson que é o conto da personagens Jubileu e o primeiro conto é o Expresso Jubileu olha que fofo que é dentro do livro cheio de floquinhos de neve então nesse conto a gente conhece a Jubileu que os pais dela se meteram numa grande confusão na véspera de Natal e por causa de umas casinhas, umas casinhas de Natal que montam uma cidade e eles se meteram numa confusão na loja e foram presos então eles mandam a Jubileu passar o Natal com os avós e ela não quer isso porque ela vai ter que deixar de ir na festa na casa do namorado e ela não quer de jeito nenhum mas ela vai e o que acontece é que ela pega o trem pra poder ir pra casa dos avós só que por causa da nevasca que também os três contos giram as coisas giram em torno dessa nevasca então tudo acontece por causa da nevasca então o trem acaba preso nessa nevasca e a Jubileu e tá cheio de líder distorcida dentro do trem e a Jubileu tava perdendo a paciência então ela desceu do trem e resolveu ir pra uma Waffle House que tinha do outro lado da estrada e nessa Waffle House uma pessoa vai entrar na vida dela e esse é um conto muito bonitinho muito, muito fofo mesmo e foi o meu conto preferido dos três então o segundo conto é o milagre da torcida de Natal é o conto do John Green e nesse conto a gente conhece alguns amigos que eles querem chegar nessa mesma Waffle House que a Jubileu foi e por causa das líderes de torcida um amigo deles que trabalha na Waffle House liga e diz que tá cheio de líder distorcida e que eles precisam ir pra lá rápido só que tá tendo uma nevasca e é super difícil de chegar e eles vão quase morrer no meio do caminho pra conseguir chegar na Waffle House e quando eles chegam tem uma história bem bonitinha também um acontecimento bem fofo e eu gostei bastante desse conto mas como eu disse não foi o meu conto preferido então o terceiro conto que é da Lauren Miracle e ele chama o Santo Padroeiro dos Porcos o nome é engraçado o Santo Padroeiro dos Porcos e ele conta a história de uma menina que terminou com um namorado e ela pede pra conversar com ele mas por causa da nevasca eles acabam se desencontrando e ela fica super triste e ela corta o cabelo, pinta de rosa e as amigas dela dizem pra ela que aliás, todo mundo começa a falar assim pra ela que ela é uma pessoa muito egoísta e ela vai ter que trabalhar isso vai ter que... tem uma missão pra ela cumprir até com um porquinho ela precisa buscar um porquinho pra amiga dela mas tem também uma missão coisas pra ela refletir antes de reencontrar o namorado ou não, né? não sei e é um conto muito bonitinho muito fofo eu falei isso dos três contos, né? esse livro é realmente muito fofo muito bonitinho e... tem toda essa coisa de natal da nevasca e é muito legal mesmo e eu recomendo muito que vocês leiam esse livro é um ótimo presente de natal pra pessoa que gosta muito de ler é uma boa dica pra você presentear alguém com esse livro e eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha um super beijo e até o próximo vídeo tchau